Ai, mãe, eu tô ansiosa pra ir pro baile com as minhas amigas, o baile do ano. Né, amigas? Eu vou lá agora, lá em frente, elas tão lá, né, arrumando o quarto dela. Porque nós temos o demo. A outra maluqueira tá aqui já arrumando, né, tô sempre. Arrumando. Ai, agora eu vou me arrumar pra ir pro baile com as minhas amigas, já, já, eu volto. Eu terminei de me arrumar, tô toda mandrake já pra ir pra balada. E vou lá ver qual o som do look das minhas amigas. Ai, agora eu tô pronta com o meu look de mandrake. Ai, minha amiga, tá linda. A Lara tá linda, agora eu vou ver a outra maluqueira. Ei, amiga, maluqueira, aqui no quarto dela é bem escurinho. Mas ela tá linda também. E vamos esperar da hora da mãe pra nós ir pro baile, né, amigas? Eita, mas fala é, é. Agora eu vou andar o parque de moto com as minhas amigas maluquias. Bora, sai, a mão tá aqui. Olha a minha moto. Oi, eu vou falar a minha moto. Amigas, essas maluquias roubavam a da outra. Meu Deus. Meu Deus. Olha que ela é tão vazia. Tem um merdazinha que o Flamengo toca. Oi. Bora, bora. Espera pra ser a brincote que esperamos a noite pra nós ir pra barrada. Ou pra nos compulsos de motos. Bora, gente. Bora. Calma aí, gente. Eita, quase que me atropela. Oh, moto, vem a droga dos cabarelos do Lula. Vocês estão aonde? Ataxem vocês. Bora. Bora passear com a nossa motos pobre. Tô dando um giro máximo do meu pocket aqui que eu tô dirigindo. Porque eu sou mandrake pobre. Esse é o nome que eu dou. Vou arrudiar aqui no meio, ó. Eita, mas arrudia bom. Eita, Lara. Ó, vou acelerar aqui na moto. Bora, amiga, tomar sorvete. Vamos. Bora, amiga. Olha a polícia aqui na minha moto, mas tá tudo bem. Bora. Tô indo aqui pra sua veterina. Vem. É bem aqui perto mesmo. Ai. Aqui, a sua veterina é aqui não. Meu Deus. Tá vendo com o cabelo cabreiro. Você é doida. Nossa, eu vou pegar a chocolate, que é a minha preferida. Eu amo. Oxe, cadê a outra? Também vou. Lara, cadê você? A outra morreu. Meu Deus, aquela amiga louca. Ai, eu amei. Meu sorvete é louca pra ser o baile de botoco. Tomara que eu ganhe, mas as minhas amigas... Né? Tá vendo? Eu vi.